Alô amantes da vaquejada, estou aqui diretamente do parque Arasco Andu para mostrar para vocês aqui todos os bastidores aqui do banho dos animais Esse é o Shogun Dash Cavalo que dá show aí na cela do vaqueiro Gera Guerra Ele já tirou, já fez valer seus bois e agora veio aqui para tomar aquele merecido banho Então galera aqui no banho dos animais é onde se encontra aqui as melhores equipes de vaquejada do Brasil Esse é o Shogun Dash Cavalo que tem mestrado e doutorado e conhece o caminho das faixas Cavalo que dá show na arena de competição por onde passa Então pessoal eu resolvi passar aqui no banho dos animais e vou mostrar para vocês também um pouco da classificação aqui dos vaqueiros mais bem ranqueada aqui no VIVBAD Portal Em primeiro lugar está o vaqueiro Gera Guerra, ele atualmente está com 310 pontos Está com duas senhas batidas para correr a grande final Lembrando pessoal que essa classificação que eu estou passando para vocês é a classificação antes da disputa É até o segundo dia de competição de classificação da categoria profissional Então Gera Guerra, 310 pontos, 200 batidas para correr a grande final no domingo Em segundo lugar pessoal está o vaqueiro Gera Guerra, ele soma 270 pontos Ele monta o cavalo Gera Guerra, ele tem 2 senhas batidas para correr a grande disputa Em terceiro lugar pessoal está o Renato TT, ele está com 225 pontos E aqui no Parque Aras quando ele não conseguiu bater as senhas Ele monta o grande carralo Pokémon, o cavalo das cartas Então o vaqueiro Renato TT, ele não conseguiu fazer valer seus bois aqui na raqueira do Parque Aras quando Em quarto colocado está o vaqueiro Júnior Brandão com 215 pontos Ele quer do grupo Pararei, está com uma senha gravada para disputar a grande final Esse vai aqui no Júnior Brandão que ele deu show no primeiro semestre Ele foi o campeão aí de primeiro lugar, ele deu o Júnior Brandão O Pararei, ele está em quarto lugar no Bibete Portal Em quinto lugar estava aquele Zé Barreto com 200 pontos Ele montou na maior polo Miss Gold Uma senha batida também pessoal para a grande final Aqui no Parque Aras quando Esses aqueles aí são os aqueles bem ranqueados aí do primeiro ao quinto lugar E essa colocação aí pessoal, essa pontuação aí, ela pode mudar a qualquer momento O vaqueiro que está em cima ele pode descer, o que está embaixo ele pode subir Entendeu? Isso aí é de acordo com a final de cada etapa do Vip Band Então pessoal, o vaqueiro é matar aí o banho de seus animais A vaqueiro Lucimária está por aí, ela que é daqui de Mojinho Ela está também com as suas senhas batidas na categoria feminina É aqui o encontro de grandes, grandes camaradas aí, a galera que dá o show aí Então galera, fala um pouquinho das etapas aí A primeira etapa do segundo semestre aqui aconteceu no Parque Genésio Araújo na cidade de Souza na Paraíba Essa vaqueira aconteceu de 17 a 21 de julho Com mais de 350 mil em prêmios Aí de lá do Genésio Araújo Eles rodaram um pouco mais de 400 quilômetros Vendo aqui até a cidade de Araça de Parque Aras quando Na segunda etapa do segundo semestre Aqui a vaqueira aconteceu de 24 Está acontecendo de 24 a 28 de dezembro Com mais de 270 mil em prêmios Ao sair aqui pessoal, a vaqueira vai rodar Com mais de 200 quilômetros Vai para a terceira etapa do segundo semestre No Parque Bonelor, na cidade de Frei Miguelão, no Pernambuco A vaqueira acontece de 31 de julho a 4 de agosto Com mais de 400 mil em prêmios Então galera, sempre fala assim né Porque a vaqueira é um circo A vaqueira é uma... Eles são os caminhos aí bastante equipados Então é... Funcionam igualmente uma casa Eles arrastam o seu circo em uma etapa Porque a uma etapa já parte para a outra Então isso aí eu comparo com um grande circo A família da vaqueira A galera segue aí lavando seus animais A gente aproveita para lavar as camereiras Dar uma passada no fogo Uma perrada com recorde aí de caminhões Muitos caminhões Galera do Rio Grande do Norte Do Pernambuco, do Ceará, do Fortaleza, do Paraíba E até de outros estados Do Norte A gente vai marcando a presença dessa grande vaqueira do Parque Aracuano E essa aí pessoal Toda a movimentação Sempre entra, sempre chega Sempre saem vaqueiros Com seus animais para dar o banho Está sempre com movimento Aí nunca para Sempre tem vaqueiros Sempre tem vaqueiros com cavalo Lavando o seu animal São os cavalo muito doces São os cavalo mas Calho, o raqueiro, o carro da maté É um cavalo que leva a cela para o caminho todo dia E a pessoa não leva a cela, não trata muito Pelo bem de casa São os cavalo muito bons São os cavalo que você pode passar por trás Montar, fazer o que quiser com o animal desse Que ele nunca vai lhe dar uma coisa São os animais muito doces Então galera, é isso aí É Parque Aracuano O bastidor aqui do Banho dos Animais A galera que não é inscrito é no meu canal Já se inscreve Deixa aquele like para dar uma fortalecida Ajuda aí a tradição de nossa terra crescer Eu estou aqui firme forte para mostrar conteúdo Para vocês semanalmente E aí também rescutei para soltar para o banho aí Fé menino e masculino também para você A galera que depois de correr suas senhas Que eles possam sair e tomar um banho também Para dar aquela refrescada E aí para comprar o seu caminhão É isso aí pessoal Que a rola aí de várias coisas É lação É cartão Torninho A rola dos escultores exoperantes Maravilhosos Então galera Isso aí é todo O banho dos animais Aquele parquear a sua andou Lembrando que aí também pessoal Onde a galera que chega A LCP Chega aí Até esse ponto aí Com seus caminhões E a gente está sendo Para procurar o seu local Para arrumar seu circo Eles dão Lava o caminhão Tira todos os cavalos E consequentemente banham Também os seus animais Galera eu mostrei para vocês aí Um pouco aí do banho dos animais O parquear a sua andou Vem aí inscrito Se inscreve no meu canal Quem quiser comentar aí De onde você está interagindo Você pode comentar Que eu vou responder a todo mundo E já vou pedindo a vocês aí Que deixem o like Compartilhem Para esse vídeo roda mais E mais locais Ajudam o Brasil Então um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo conteúdo Se assim o criador nos permitir Háujah Marqueras Pelo Banho